Joga na quatro, um casal armado tá tocando o terror na região da Vila João Vaz. Eles já assaltaram o mercado, farmácia, açougue, é, é, um folgado, tão tranquilo. Olha lá, ó, e a menina que toma a iniciativa, a malandra. Olha lá, ó, casal bandido, duplinha bandida. Eu vou te contar o que tá acontecendo, a gente vai trazer mais informações daqui a pouquinho aqui na tela do Cidade Alerta.